A torcida tricolor trazendo aqui mais informações para vocês Agora da provável escalação de Nacional de Patos Versus Santa Cruz que vão se enfrentar hoje Às 16h no José Cavalcante Interior da Paraíba Pela quarta rodada, vale daí Pelo grupo 3 da Série D Então Santa Cruz não vai ter vida fácil O Nacional também não vai ter vida fácil Porque o Nacional sempre vem vencendo em casa por 1x0 E o Santa Cruz não consegue vencer e convencer fora de casa Ainda o tricolor coral não conseguiu vencer uma partida sequer fora de casa Mas nesse vídeo eu vou estar trazendo a provável escalação Vou estar trazendo a arbitragem Eu já disse o horário e o local do jogo Então aí oficialmente o Santa vai jogar a quarta rodada na Paraíba O Santa que vem de poucos jogos Venceu ali a equipe do Campinense por 1x0 A equipe da Paraíba também Venceu a equipe do Iguatú do Ceará E perdeu fora de casa para a equipe do Portiguá de Mossoró Então vou aproveitar aqui passar as escalações Também aproveitar como falei A última vitória em casa da equipe do Nacional de Pátios Foi por 1x0 Então um placar magrinho Para estar jogando essa quarta divisão Então vamos trazer a provável escalação do Nacional de Pátios Uma equipe muito mística Muito misturada para esse jogo De logo mais às 16h Então o Nacional de Pátios vai com Mauro, Iguatú, Trindade, Caio Capixaba, Ítalo e Artuzinho Moreilândia E esse Moreilândia é aquele mesmo que jogou na equipe do Salgueiro Esse aí o torcedor do Santa Cruz, Sporting Náutico, conhece bem O cara muito forte na marcação física ali em relação a alguns jogadores Ele tromba muito, o desgaste físico dele é muito pouco Bruno Menezes e Esquerdinha Calma que Esquerdinha não é aquele do São Paulo Correia não Se for vocês me corrijam, mas creio que não seja Que é o Baiano, Pedro Gabriel e Léo Cereja O único desfalto da equipe do Nacional de Pátios é o Tales Que está no departamento médico Então o Santa não vai se preocupar Provavelmente a equipe do Nacional de Pátios Vá toda titular essa equipe que foi aprovada a equipe do jogo passado Que a equipe do Nacional acabou vencendo por 1x0 em casa Nesse estádio que vai enfrentar hoje a equipe do Santa Cruz Então vou aproveitar trazendo aqui o treinador da Cobra Coral Vai acabar tendo um único desfalto para a partida Que é apenas o Daniel Pereira com a lesão na coxa Vai ficar de fora desse duelo contra o Nacional de Pátios Lá na Paraíba Engraçado que o Santa Cruz esse ano só enfrentou o time paraibano Enfrentou o Botafogo da Paraíba Enfrentou também o 13 O 13 foi um amistoso que aconteceu O Botafogo da Paraíba foi pelo campeonato da Copa Nordeste A pré-classificação Enfrentou também times do Ceará Calcalha, Iguatú, enfim E o Santa ganha mais um reforço Para a partida que é o Emerson Souza O volante que veio do Sampaio Correa Pode estar fazendo a sua estreia hoje fora de casa Não no Arruda Para o torcedor E teve a tempo a regularização O volante para poder estar à disposição do Felipe Conceição Então vamos trazer para a nova escalação do Santa Cruz O Michael no gol Léo Fernandes para mim foi muito bem na lateral direita Sistema defensivo com Ítalo Melo e Guedes Ítalo Melo que fez o gol da vitória do Santa Cruz contra o Campinense Da lateral esquerda Marcos e Vinícius No meio campo Pingo e Fabrício Chiquinho que precisa despertar mais para a vida no meio de campo Pela ponta O Lucas Silva Nato Que também para mim foi muito bem o número 11 E Pipico é o volante do setor ofensivo O volante que ele faz o pivô Sempre está pegando a bola Está virando o jogo pelas pontas E tentando quem sabe um golzinho para ajudar o Santa Cruz E o desfalque é o único Daniel Pereira O DM Aí está com esse jogador volante Da equipe do Santa Cruz A arbitragem é o Robson Babinski do Paraná O assistente 2 Gleidson Francisco da Paraíba Assistente 1 É o Vladimir Cunha Mendes da Paraíba E o quarto árbitro José de Arimateia da Silva Também da Paraíba Se gostou torcedor Tricolor Curte, compartilha Se inscreve no meu canal Que estarei trazendo mais prováveis escalações Do Santa Cruz E uma notícia também Bombast que estiver saindo No mundo da bola No mundão do Arruda